A CIDADE NO BRASIL Ele falou pra mim que trabalhava como segurança. Só que eu vi ele chegando em casa com muito dinheiro. Aí foi quando eu coloquei ele contra a parede, falei, olha, com o que você realmente trabalha? E ele foi e me falou, olha, eu sou garoto de programa. Na adolescência, após um relacionamento frustrado, era um relacionamento que era muito abusivo, né? Dentro desse relacionamento eu sofria agressões tanto físicas quanto verbais, tinha muitos ciúmes. Então, após várias tentativas de dar certo esse relacionamento, vendo que não ia dar, e eu frustrada, né, decidi terminar. E eu comecei a procurar em amizades, bebidas, baladas, algo que viesse a pencher esse vazio que existia dentro de mim. E em uma dessas baladas eu conheci o meu atual esposo. Com pouco tempo de relacionamento eu decidi ir morar com ele e sair da casa dos meus pais pra ir morar na casa dos pais dele. E ele falou pra mim que trabalhava como segurança, né? Só que eu via ele chegando em casa com muito dinheiro. E ele trabalhava à noite e chegava sempre em casa com muito dinheiro. Aí foi quando eu coloquei ele contra a parede, falei, olha, com o que você realmente trabalha? Eu quero que você me fale, porque você chega em casa com muito dinheiro e segurança não ganha tão bem assim. Aí foi quando ele falou que ele não queria me enganar, ele não achava justo, porque ele me tirou da casa dos meus pais, eu tinha meu trabalho, eu tinha tudo, e larguei tudo pra ficar com ele. E ele foi e me falou, olha, eu sou garoto de programa. E foi um baque. Toda aquela idealização de um relacionamento feliz, né, foi por água baixa. Eu entendi ela naquele momento, e eu fiquei e falei pra ela, olha, eu tô nessa vida não porque eu quero, não porque eu gosto, mas porque eu vi um meio, uma oportunidade de crescer mais rápido na vida. E eu falei, poxa, saí da casa dos meus pais, larguei tudo pra vir ficar com ele, e agora eu tô aqui morando no quartinho, na casa dos pais dele. Não que era ruim. E naquele momento ali, eu falei que assim, olha, vamos ficar junto, vamos levar uma vida honesta, sincera. Só que aí depois, ela veio com uma proposta pra cima de mim. Uma proposta, me chamou, ó, quero conversar negociário contigo. Já que você tá nessa vida, eu também quero entrar nessa vida também. Como eu vi que não tinha aquele relacionamento que eu idealizei, não ia ser daquela forma, eu comecei a idealizar também a minha vida como garota de programa, como seria. E como seria bom, porque na minha mente, né, seria muito bom. A gente ia conquistar o nosso carro, a nossa casa, eu ia conseguir fazer faculdade, que era um sonho meu. A gente ia prosperar, a gente ia crescer. Aí eu falei, não, você não, pelo amor de Deus, não, você não. Porque eu sabia como era aquela vida. Tudo de ruim tinha ali. O que aconteceu comigo, eu não queria que acontecesse com ela. Aí, só que ela falou, ó, ou você aceita, ou eu vou pegar minhas coisas e vou pra casa da minha mãe, dos meus pais. Então, ele viu que não tinha saída. Como a gente já tava bastante envolvido, ele aceitou a minha ida pra essa vida louca. Assim, quando eu entrei pra trabalhar como garota de programa, eu fui indicada por uma amiga de uma dessas baladas. Ela me indicou uma casa que era uma casa bem padalada. E lá, só ia, assim, jogador de futebol, pessoas, artistas nomeadas, pessoas que tinham boas condições. E nessas idas pras baladas, a gente começou a conhecer cada vez mais outros tipos de drogas, né? Porque a gente, quando a gente ia, a gente só usava êxtase. E depois, a gente começou a fumar maconha, a usar lança-perfume, aí começou a usar ketamina. E a última droga que a gente experimentou foi a droga que destruiu a nossa vida, que foi a cocaína, quando a gente conheceu a cocaína. Ali foi o meu fundo de poço, porque eu comecei a me viciar. E aí, a gente começou a brigar muito, xingava, entendeu? Falava, ofendia um ao outro. E daqui a pouco, a gente acabava, pra poder esquecer aquele momento ali de briga, de discussão, a gente começava a usar cocaína. Todo o dinheiro que eu tinha guardado, eu cheirei todo aquele dinheiro. Fiquei mais magra do que eu já tava, super abatida. Não comia, porque vivia me drogando, eu não comia, não dormia. E foi quando eu tentei, eu tentei cinco vezes o suicídio. E a última tentativa de suicídio, eu tava na cozinha, degolando meu pulso. E quando ele chegou, que ele me viu toda ensanguentada na cozinha, né, com os braços sanguentados, ele ficou desesperado. Depois daquele dia ali, né, a gente via na programação da Igreja Universal às madrugadas. E a gente deixava ali, a gente ficava usando droga, se drogando de madrugada e assistia a programação. E a gente queria mudar, a gente queria ter uma vida diferente. E teve a última vez que foi assim, o fundo de poço que eu falei, chega, a nossa vida precisa mudar. Foi quando a gente teve que dar água com açúcar pra minha filha beber. Porque o dinheiro pra comprar o leite foi o dinheiro que a gente usou pra droga. Então foi quando eu impressionei ele e falei com ele, falei, olha, eu tô decidida, eu não quero mais viver essa vida. Eu aceitei o que ela falou, porque a minha vida também não tava bem. Eu já tinha tido duas overdoses, tava com pressão alta, botando sangue pela boca, sangue pelo nariz, com depressão. Quando eu cheguei na reunião, eu fiquei apaixonada. Porque era assim, eu cheguei, eu vi tudo diferente, sabe? Eu achei o meu lugar. Eu me encontrei. É aqui que eu quero ficar. Porque eu saí de lá, eu saí diferente, porque eu já tinha ido em outras iluminações e da mesma forma que eu entrava, eu saía. E quando eu cheguei ali, eu saí dali diferente, eu saí dali sentindo uma paz dentro de mim. Aquela noite eu consegui dormir. E aí, há pouco tempo depois, veio a Fogueira Santa de Israel. E aí eu vi ali como uma oportunidade. Uma oportunidade de trocar o altar velho, aquele altar sujo que eu vivia, e trocar por uma vida de paz, de alegria, uma vida honesta. Eu tava desempregada, eu falei, o que eu vou fazer, como eu vou fazer? Eu falei pra ele, mas eu vou me lançar, não importa como, mas eu vou me enfiar dentro desse envelope. Eu tinha um relógio, era um relógio que pra mim tinha um valor, e eu era bem apegada a ele. E eu olhei pra um lado, olhei pro outro, eu falei, é você mesmo que vai pro altar. Eu vou me desgrudar de você, porque Deus tem algo muito melhor pra mim. E aí eu me lancei, desfiz desse relógio, coloquei ele no altar junto com a minha vida, porque eu priorizei no altar, foi o Espírito Santo. Eu falei, Deus, eu não quero mais essa vida, eu quero que o Senhor toma ela pro Senhor e me dê uma nova. E foi assim que ele fez, porque eu passei pelo altar com essa certeza de que ele ia pegar essa vida torta, essa vida suja que eu tinha, e ele ia me dar uma, fazer uma nova história, ele ia me dar um novo Espírito, ele ia tirar aquele Espírito ruim que tinha dentro de mim, né? E ia me dar um Espírito novo, um Espírito bom, que era o Espírito dele. E depois que eu passei por aquele altar, valeu super a pena, porque foi depois de uma reunião, depois da Fogueira Santa, eu recebi a dádiva, a melhor dádiva que um ser humano pode receber, que é o Espírito Santo. E dali, me veio uma paz, uma alegria, uma força dentro de mim, que quando eu saí daquela reunião, eu queria falar pra todo mundo, olha, o Senhor Jesus existe, ele muda, ele muda a história, ele mudou a minha história, ele pode mudar a sua, eu queria falar do Senhor Jesus pra todo mundo. E nós que mergulhamos junto pra vida errada, nós mergulhamos juntos pra vida no altar, né? Nós recebemos praticamente o Espírito Santo juntos, né? E dali tudo se fez novo na nossa vida. Quando a gente saiu do altar, descemos do altar, Deus deu a direção, Deus foi falando com a gente, Deus falando, é isso, isso, aquilo, faz assim, desse jeitinho, e foi tudo dando certo, né? Hoje não nos falta nada, hoje a gente tem uma estrutura familiar muito abençoada, hoje a gente pode dizer que a gente verdadeiramente é um casal, né? A gente hoje tem paz, a gente, a nossa filha é maravilhosa, a gente, Deus nos deu condições, né? Da gente dar uma boa educação pra nossa filha, hoje a gente consegue dar uma boa educação pra nossa filha, a nossa vida financeira tá abençoada, né amor? A gente, Deus abençoa a gente com o nosso próprio negócio, a gente tem o nosso próprio negócio. Hoje não precisa de droga, hoje não precisa de cheirar, hoje não precisa de beber, a felicidade dentro de mim transborda, como se fosse fogo de artifício, hoje eu tenho pra dar, hoje o que eu recebi de graça, eu dou de graça. O altar pegou aquela vida podre que eu tinha e me deu uma vida nova, uma vida limpa, transformada, que quem olha pra mim nunca vai imaginar que eu vivia aquela história. E hoje tudo que a gente tem, tudo que a gente é, é tudo pra glorificar o nome de Deus e é graças à fogueira santa de Israel. E hoje tudo que a gente tem, 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 tudo que a